Shake 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 devagarzinho Continua no Shake Shake galera Mexa a cintura com o tchutchucão Mexa a cabeça com o tchutchucão Mexendo as mãos e o joelho assim Dançando com o tchutchucão Levante as mãos com o tchutchucão Abaixa as mãos e a cabeça assim Sai do lugar nessa posição Dançando com o tchutchucão Bum bum, como é você lê lê? Bum bum, como é você lê lê? Rico história, brincar sem parar Bum bum, como é você lê 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 Um passarinho voou, voou Cozou num cavalo que relinchou Passarinho se assustou O cavalo escorregou Por causa de uma casca de banana que pisou Bum bum, como é você lê lê? Bum bum, como é você lê lê? Rico história, brincar sem parar Bum bum, como é você lê lê lê? Quanta mosca que tem aqui Sai daqui, ela vem de cá, ela vai pra lá Mosca sai daqui Mosca sai do meu ombro Mosca sai do nariz Mosca sai da barriga Mosca sai do meu pé Mexe, mexe a cabeça Mexe, mexe o corpo Mosca sai dos meus dedos Mosca sai do pescoço Mão na cabeça Mão na cabeça, mão na cintura Um pé na frente, o outro atrás Agora ninguém pode se mexer Estátua! Um braço pra cima, um braço pra frente Cozando as pernas, bumbum para trás Agora ninguém pode se mexer Estátua! Rodando, rodando, braços esticados Não pode parar, continue rodando Quero saber quem é que consegue Ficar parado Estátua! Mexe as mãos Mexe os pés Mexe a cabeça Como quiser Mexe os braços Mexe o bumbum Mexe os ombros Vem dançar Vamos no shake, shake Você pode inventar Tem que mexer o corpo Um, dois, três, vai começar Na, 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 na Shake, shake Na, 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 na Mexe, mexe Na, 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 na Shake, shake Na, 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 na Mexe as mãos Mexe os pés Mexe a cabeça Como quiser Mexe os braços Mexe o bumbum Mexe os ombros Vem dançar Vamos no shake, shake Você pode inventar Tem que mexer o corpo Um, dois, três, vai começar Se eu tô feliz Muito feliz Eu dou um sorrisão E hoje eu me sinto assim Ha, ha, ha Ri, ri, ri Eu não consigo parar de rir Rindo, 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 rindo Ha, ha, ha Quem tiver sorrindo Feliz está Rindo, 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 rindo